A deputada Janete Capiberib tomou posse para o seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados. Ela foi a parlamentar mais votada no estado do Amapá e comenta suas expectativas. Eu vou retomar uma questão que eu considero da maior importância para a minha região amazônica, que é a frente parlamentar mista da segurança na navegação fluvial de cargas e passageiros. É necessário que a gente abraça essa causa com muito carinho. E senadores e deputados, nós teremos força suficiente para fazer o debate chegar até o Palácio do Planalto, até a Presidenta Dilma, até seus ministros, para que haja uma mudança no tratamento, no trato que é dado para essa questão, para essa modal tão importante de transporte para nós que somos da região amazônica. Lá são os barcos internamente na Bacia Amazônica e há as populações que estão espalhadas em toda a região ribeirinha.